Vez em quando alguém pergunta Por que gosto de cantar Modas que falam da roça Que até fazem chorar Respondo assim cantando Que pode acreditar Só canto que já vivi Pois muito do que aprendi Hoje eu trago de lá Entre as coisas que carrego Não tem como esquecer Meu velho pai dedilhando Violão no anoitecer Eu sentado ali pertinho Sonhava também fazer Carinho de pai pra filho Com o seu jeito tranquilo Com ele pude aprender É do meu sertão amigo Que não canso de falar Onde a noite o caipira Proseia como o luar É linda essa parceria Só quem viu pra explicar Vivi tudo isso sim E hoje carrego em mim Herança desse lugar Entre as coisas que carrego Não tem como esquecer Não tem como esquecer Meu velho pai dedilhando Violão no anoitecer Eu sentado ali pertinho Sonhava também fazer Carinho de pai pra filho Com o seu jeito tranquilo Como ele pude aprender É do meu sertão amigo Que não canso de falar Onde a noite o caipira Proseia como o luar É linda essa parceria Só quem viu pra explicar Vivi tudo isso sim E hoje carrego em mim Herança desse lugar Vivi tudo isso sim E hoje carrego em mim Herança desse lugar Música